Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Venha apostar e ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo, mais conhecida como a 1xbet. Clica no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSÃO pra você entrar com tudo aqui na 1xbet. Tô aqui, doutor Casimiro Miguel, só acompanhando, acompanhei o teu papo com o baixinho Romário outro dia que foi simplesmente espetacular. Você deitou os cabelos baixinho, falou coisas que ele nunca falou na vida dele e hoje a gente vai fazer uma transmissão muito legal. Prazer estar com você, viu, Cazé? Uma honra e uma honra também estar com o Tiago Neves aqui. Eu gravei com o Tiago Neves lá em Minas, cara. Pô, muito tempo até. Eu tava começando. Tiago Neves que aceitou o desafio, porque gravar com a gente naquela época ali era brincadeira, era só maluco pra fazer aquela porra. E ele aceitou. Cara, uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo. Expectativa pro jogo. Uma boa noite. Fala, Zezé. Aliás, Cazé. Cara, é um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Primeira vez, sempre um pouquinho nervoso aqui pra comentar, mas... Relaxa, relaxa. Vou tentar tirar de letra. A expectativa é a melhor possível. Acho que vai ser um jogo muito disputado. O Fluminense, sem o Nonato, sem o André, eu acho que vai ser complicado. Vai perder um pouco esse meio-campo, porque já tinha todo o entrosamento com o Ganso e os outros jogadores. Mas a tendência é que esteja aí um jogo bom pra gente aqui poder assistir um grande espetáculo e que vença o melhor. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim. É ruim pra caramba. Mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, eu sou o criador do WeNet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão saiba mais pra acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora!